Só um dedo, né, se você quiser tirar a senha, né, pra você não ter que ficar ditando a senha toda hora agora, você voltar lá e retirar as senhas. Então, ok. Pode salvar aqui mesmo. Sim. Vamos tentar agora. Vou fechar essa planilha. Arquivo, abrir, YouTube protegido. Aí ele abre o normal, certo?